Em uma cerimônia marcada pela celebração do jornalismo empreendedor, o auditório da CIRM e Rolinde Moura foi o cenário escolhido para a cerimônia de lançamento do 11º Prêmio Sebrae de Jornalismo no município. Este evento anual, que já se consolidou como um dos mais importantes do calendário jornalístico nacional, busca reconhecer e premiar os profissionais da imprensa. Cristiane Ribeiro, gestora do programa Sebrae de Jornalismo, fala sobre como é realizada a inscrição. Ele acontece em três etapas, estadual, regional e nacional. Nessa primeira etapa, que é estadual, nós estamos divulgando em alguns municípios que nós estamos atuando agora. Hoje nós estamos em Rolinde Moura e, particularmente, nós vamos em outros municípios também. E a adesão é muito simples. Nós temos um site www.premiocebrae de jornalismo.com.br e você pode buscar essa informação, tem regulamento, tem as premiações, que você possa ter essa oportunidade aqui no estádio de Rondônia de estar veiculando essas matérias. Nós vamos destacar quatro categorias principais e uma categoria universitária. Quatro categorias principais. Jornalismo em áudio, jornalismo em vídeo, texto e fotojornalismo. E a edição dessa 11ª edição, nós temos uma categoria diferente, uma categoria principal, que é a de universitário. Então, as pessoas que estão estudando, estão graduando na comunicação social com habilitação em jornalismo, pode estar fazendo também adesão e veicular as matérias, fotos, vídeos, textos, rádios podem também participarem dentro do Prêmio Cebrae de Jornalismo. Os trabalhos inscritos passarão por um rigoroso processo de seleção, com júris estaduais escolhendo os melhores em cada categoria, que posteriormente competirão na etapa regional e, finalmente, na etapa nacional. Lembrando que, para participar, aqueles que se inscreverem devem ter formação em comunicação social com foco em jornalismo. No caso da categoria universitária, os inscritos devem estar realizando a graduação no referido curso.